Quase parei Sem forças para te buscar Eu me entreguei Não aguentava mais lutar Confesso que consegui Estava tudo dando errado Mas não desisti Quase parei Foi quando te senti bem do meu lado E eu chorei Reconheci a sua voz E me acalmei Dizendo que louva me deixa desistir Dizendo que o melhor ainda está pra vir E quando parecia o meu fim A sua voz Me dizia sim Vai ficar tudo bem Ainda está de pé o que eu te falei Eu sou fiel pra terminar o que eu comecei E ninguém vai validar o que eu falei Vai ficar tudo bem E se te perguntarem o que aconteceu Você vai responder Foi cuidado de Deus Te preparando Te acalmando E que o processo E que o processo Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem E se te perguntarem O que aconteceu Você vai responder Foi cuidado Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Eu não me esqueci Eu não me esqueci Do que eu te prometi Tudo bem você chorar Agora eu não vou chorar Mas eu não vou chorar também Faz parte da sua história Eu não me esqueci Do que eu te prometi Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Ainda está de pé o que eu te falei Eu sou fiel pra terminar o que eu comecei E ninguém vai validar o que eu falei Vai ficar tudo bem E se te perguntarem o que aconteceu Você vai responder Foi por medo de Deus Te preparando Te acalmando E que o processo Era parte Dos meus planos E que o processo Era parte E que o processo Era parte Dos meus planos Dos meus planos Quase parei Sem forças para te buscar Eu me entreguei Não aguentava mais lutar Confesso que consegue Estava tudo dando errado Mas não desiste E vai ficar tudo bem Ainda está de bem o que eu te falei Eu sou fiel pra terminar o que eu comecei E ninguém vai, vai, vai